Quando eu era pequena, minha mãe me aconselhou a estudar para não ter que carregar pedras no futuro. Segui esse conselho ao pé da letra e me tornei geólogo. Assim, pude entender as pedras, conhecer seu valor, saber onde encontrá-las e até conversar com elas para descobrir o que tinham a dizer sobre épocas de milhões de anos atrás, quando surgiram para se tornarem eternas. Descobri que até mesmo carregar pedras tem seu valor. A maioria das pessoas transporta pedras ao longo da vida e, com isso, constrói casas, cidades e até um país inteiro. Usamos pedras para adubar a produção agrícola que nos alimenta. Carregamos sal para temperar nossos pratos e galões de água extraídos de grandes profundidades para saciar nossa sede. Carinhões repletos de minérios são essenciais para a indústria, proporcionando todos os bens de consumo que lhes cercam, desde a pasta de dente até o celular de última geração. Sem esquecer que esses minérios também são a base dos remédios e vitaminas que contêm sais minerais, além de estarem presentes nos solos que alimentam as árvores, que nos oferecem frutos e madeira. No fundo, somos feitos de minerais. Se retirássemos toda a árvore, o ferro do nosso sangue e os sais como cálcio, potássio, além do fósforo dos nossos ossos, restaríamos apenas como uma massa de esforme de carbono. Sob pressão e alta temperatura, seríamos meros diamantes para ninguém admirar. Carregamos pedras desde o nascimento até a morte. Por que somos como elas? Viemos da mesma poeira e para lá retornaremos. O importante é compreender o sentido do peso das coisas da vida e o que podemos fazer para diminuir ou suportar o tamanho de nossos fardos. Se não nos movermos, ficaremos cobertos de limo como as pedras paradas nos ribeirões. Em movimento, nosso fardo fica mais fácil ajudar e ser ajudado. Música 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 Amém. 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 Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva para mais descobertas sobre o fascinante mundo dos minerais e como torná-los em um negócio próprio. Até a próxima!